É verdade, essa ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil pelo efetivo da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. A informação é que um cachorrinho da raça Shih Tzu ia ser transportado em um ônibus para o estado da Bahia. O fato que chama a atenção é que o cachorro estava em um compartimento de cargas do referido veículo. Vou começar aqui com o GC Magalhães, que vai trazer detalhes em relação a essa ocorrência. Trata-se de uma ocorrência de maus-tratos a animal. Exatamente. Hoje, no início do plantão, por volta das 7h40 da manhã, já começamos a receber denúncias no nosso celular funcional da Patrulha Ambiental de que haveria um animal sendo transportado e iria iniciar o transporte dele dentro do bagageiro de um ônibus em destino à cidade de Medeiro Neto, na Bahia. Qual a distância, Magalhães? Aproximadamente 1.500 quilômetros. E o cachorrinho estava em um compartimento bastante fechado, né? É. Nós fizemos um deslocamento até o estacionamento do Moda Center, com o apoio do efetivo hoje da Vila do Pará. E ao chegar no local, nós constatamos a veracidade das denúncias, né? O animal estava acondicionado no compartimento de carga do ônibus, né? Inclusive, também estava numa gaiola de transporte inapropriada para o tamanho do animal. Então, questionamos ao motorista sobre a situação. Ele disse que a proprietária do animal pediu para levar o cachorro dentro do ônibus junto com ela e não foi permitido. Só seria permitido levar ele no compartimento de carga. Entramos em contato também com a proprietária e lá no local ela também confirmou essa situação e que teria autorizado a mesma a colocar o animal dentro do compartimento de carga. Então, além do cachorrinho, o motorista e a dona do cachorro vieram para a delegacia do Polícia Civil na condução feita pelo efetivo da Patrulha Ambiental. É, exatamente. Ao chegar lá no local, né? Como eu informei, nós retiramos o animal lá do local, do departamento de carga, lá do ônibus. Retiramos o mesmo da gaiola e ofertamos água a ele. O que ele tomou? Uma garrafa de água mineral pequena, completa. Ou seja, o cachorro já estava com bastante sede. Ao observarmos o animal, a gente percebeu que ele estava muito nervoso, muito estressado, com o corpo muito quente. Então, por esse motivo, constatado aí o crime ambiental, nós conduzimos o proprietário, o motorista do ônibus, a proprietária do animal e o animal aqui para a delegacia para apresentar o delegado para tomar as providências cabíveis. Ô Magalhães, pela sua experiência, o cachorro correria risco de morte nesse trajeto do estado de Pernambuco até a Bahia? Com certeza, porque primeiro que um compartimento de carga abafado, sem ventilação, não é um local adequado para se transportar ao animal. E ainda mais se tratando de um animal da raça Shih Tzu, que ele tem problemas respiratórios, ele já tem esse problema peculiar dele. Então, iria faltar oxigênio, ele já estava muito estressado, entendeu? Também correndo risco de alguma bagagem cair por cima da caixa de transporte dele. Então, provavelmente esse cachorro não chegaria vivo lá ao destino. Quais os procedimentos adotados em relação à dona do cachorro e ao motorista do ônibus? Nós ouvimos as duas partes, ambas as partes lá no local, conduzimos aqui os mesmos para a delegacia, fizemos nosso boletim de ocorrência e apresentamos à autoridade policial, ao delegado de plantão, o qual vai tomar as providências cabíveis em relação a esse fato aí, que até o presente momento não nos foi informado quais serão as medidas adotadas. É um fato lamentável e que sirva de exemplo, né? Exatamente. O que as pessoas têm que fazer é o seguinte, se você se compromete, se predispõe a criar um animal, a ter um pet, seja ele lá, gato, cachorro ou qualquer outro animal permitido ser criado pela legislação, que você o trate com carinho, que você o trate com respeito à vida dele, que tenha os devidos cuidados que o animal merece. Para que assim você possa ter o seu pet e privar e gozar da companhia dele. Não simplesmente ter um animal por ter e estar maltratando o animal. O Magalhães, é a primeira vez alguma denúncia em relação a esse transporte aqui em Santa Cruz e a essa empresa? Em relação a esse tipo de transporte em ônibus, é a primeira denúncia que nós recebemos. Até o presente momento, desde o lançamento da Patrulha Ambiental, não houve outro tipo de denúncia relativa a esse tipo de situação. O nome do efetivo na ocorrência? É o GCM Magalhães e o GCM Galdêncio, com o apoio da equipe da Vila do Pará, composta por Lima Neto, Tiago e Saulo. Então está aí as informações em relação a essa ocorrência apresentada pelo efetivo da Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Erivaldo Silva, J. Lima, o comunicador da verdade.